Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Pra Te adorar, ó Rei dos Reis, foi Teu nascer, ó Rei Jesus. Meu prazer é Te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Em Espírito, em verdade, Te adoramos, Te adoramos. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, Te entregamos nosso viver. Pra Te adoramos, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te adoramos, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra Te adoramos, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. És meu prazer e o meu louvor. Meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor. Assim, pra Te adorar, ministrando louvor. O Espírito em verdade Me distraindo o amor Me distraindo o amor Me distraindo o amor